Eu fico pensando em nós dois, cada um na sua Perdidos na cidade lua, empapuçados de amor Numa noite de verão, ai, que coisa boa A meia luz, ações, a toa Você e eu somos dois Caso sério, ao som de bolero Fazendo branco, ó amante, puxa culpa livre Pesto quente, sem duíche de gente Pesto quente, sem duíche de gente Você e eu somos dois Caso sério, ao som de bolero Pesto quente, sem duíche de gente Pesto quente, sem duíche de gente